Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta quarta-feira, hoje é dia de Mengão. E eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Porque 144 milhões aprovados vão entrar nos cofres do Flamengo. O negócio foi fechado ontem. Vou falar também sobre os adversários do Mengão, que perderam briga na justiça para o Rubio Negro mais querido do Brasil. E vou falar a atualização sobre o caso Dani Alves no Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Então se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Nosso canal está faltando pouco mais de mil pessoas para chegar à incrível marca de 1 milhão e 600 mil inscritos. Então eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, beleza? Bom, começar o vídeo já falando uma coisa boa. O Flamengo venceu aí 17 clubes. Olha a força desse time. O Flamengo venceu 17 clubes sozinho. Eram 17 contra 1 e o Flamengo conseguiu vencer. Os clubes entraram com uma representação no STJD pedindo o cancelamento da liminar que dar ao Flamengo direito de jogar com torcida no estádio nos jogos da CBF, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava ali esperando e tal, e ontem o STJD definiu que não vai fazer nada. A STJD nega pedido de 17 clubes da Série A no caso envolvendo público nos estádios do Flamengo. Mano, engraçado. Mais uma vez eu vou falar nesse assunto. O Cruzeiro joga com o público e ninguém fala nada. Os times da Série B não se reuniram para tentar derrubar e eliminar do Cruzeiro. Não, pelo contrário, lá em Minas o Galo foi até o STJD e pediu uma liminar também. Ao invés de todo mundo se unir e pedir uma liminar e o público voltar para todo mundo, não, os caras ficam querendo arrumar o tempo inteiro picuinha com o Flamengo. STJD foi lá, já tem a decisão tomada e negou a decisão de todos os outros. Agora, o que os clubes estão querendo fazer é adiar a rodada. É ficar ali junto com a CBF e adiar a rodada. Só que isso também não é tão fácil. Por que, Flazueiro, que não é tão fácil? Porque se você adia uma rodada, você coloca uma rodada lá na frente. Se você coloca uma rodada lá na frente, você tem grade de programação da televisão, você tem Globo, você tem uma série de coisas. Então, mano, eu acho que assim, essa briga já está praticamente ganha. Já está praticamente vencida. O Flamengo praticamente já venceu essa briga. E aí, mano, graças a Deus por isso, é muito importante a gente ficar firme com os pés no chão também. Os torcedores que vão no Maracanã hoje, se comportem lá, não agrumerem, não tirem a sua máscara. Mano, se comporta no estádio para que a gente possa manter a nossa torcida no estádio de forma organizada e ordeira. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre negócio fechado. 144 milhões de reais nos cofres, mano. É isso mesmo. Ontem à noite, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, por unanimidade, o contrato do Flamengo com a Social Club, que é a empresa que faz o Fantoken. O Flamengo vai ter a sua criptomoeda, vai ter a sua moeda virtual. E o token do Flamengo vai render em 4 anos 27,25 milhões de dólares, o que daria hoje 144 milhões de reais entrando nos cofres do Flamengo. Uma renda importante porque vai ajudar o Flamengo, vai fazer o Flamengo ser mais forte, vai fazer o Flamengo chegar naquele 1 bilhão de reais de receita. Então, assim, importantíssimo, importantíssimo essa renda entrando para o Flamengo. Importantíssimo esse dinheiro entrando para o Flamengo. E por unanimidade, o Conselho Deliberativo do Mengão aprovou esse contrato e o negócio está fechado. Beleza? Mudar o assunto, falar sobre o jogo de hoje. Flamengo e Grêmio, 9h30 da noite. O jogo vai passar na Globo para a maioria dos estados, ou para todos os estados do Brasil. Lembrando que a Sportbet.io, patrocinadora oficial do Mengão, está pagando 1,46 na vitória do Flamengo hoje. Então, você que gosta, Sportbet.io, patrocinadora oficial do Mengão, pagando muito bem. E outra coisa, outra coisa que eu tenho que falar sobre isso. Você que quer ganhar uma camisa do Flamengo, mano, não vacila. Vai lá no aplicativo Flazueiro, dá o seu palpite no Bolão. Ontem ganhou uma pessoa, Raimundo Nonato de Oliveira Veras. Ele é lá do Tocantins, do Piauí. Ele ganhou uma camisa do Flamengo. A gente vai entrar em contato com ele já nos próximos dias para poder enviar para ele a camisa do Mengão. Então, assim, você pode ganhar também. Como, Flazueiro? Baixe o aplicativo Flazueiro. Vai lá na aba Bolão. Se o Flamengo ganha o jogo e você acerta o palpite, você concorre a uma camisa oficial. É fácil, é de graça, você não paga nada. E é aquilo, cara. Você ainda pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre Daniel Alves. Ô, Flazueiro, essa novela aí vai ou não vai? O negócio é o seguinte. O São Paulo marcou uma reunião para hoje com o Daniel Alves. Daniel Alves não pode, por enquanto, negociar com nenhum clube antes que ele acerte a vida dele lá com o São Paulo. Ele primeiro precisa resolver o problema dele com o São Paulo. Tem um problema, eles têm contrato. O São Paulo deve aí 18 milhões para o Daniel Alves. É muito dinheiro. Então, esse problema tem que ser resolvido por lá. O Flamengo, até falei isso no vídeo de ontem à tarde, já chegou a um teto que aceita pagar pelo Daniel Alves. Desse teto, o Flamengo não vai passar. O Daniel Alves, segundo aí, muita gente está falando, já foi, inclusive, oferecido ao Flamengo. Empresários do Daniel Alves falam que não podem comentar sobre o assunto. E o lado do Flamengo fala que não tem nada a ver com essa briga entre ele e São Paulo. Então, a gente segue aqui, no meio de tudo isso, trazendo as informações do que está acontecendo para vocês. Hoje, tem uma reunião entre o Daniel Alves e o São Paulo para resolver de vez a situação do jogador. Mais uma vez eu falo, tenho respeito enorme pelo Daniel Alves. Eu gosto do Daniel Alves. Eu acho que é um cara sensacional, um cara que veio do nada. Um cara que veio da roça, veio do nada mesmo. Tem uma história muito parecida com a minha, de origem. E é um cara que chegou onde chegou. Um dos maiores campeões do mundo. Jogador que mais ganhou título no mundo. Então, é um cara que merece respeito. Um cara que merece estar onde está. Eu gosto, mais uma vez eu falo, eu gosto muito do Daniel Alves. É um cara que merece bastante ter chegado aonde ele chegou. E eu torço para que dê certo. Mas que ele, se ele vier para o Flamengo, que ele não venha para jogar na lateral. Que ele venha para jogar no meio. Seu reserva do Arrascaeta. Porque na lateral, a gente não pode tirar espaço do Mateuzinho. Mais uma vez eu falo isso. Não pode tirar espaço do Mateuzinho. O Mateuzinho está crescendo, o Mateuzinho está evoluindo. E não pode perder o espaço dele dentro do Flamengo. Beleza? Então, rapaziada. A situação é essa. Tem que resolver com o São Paulo para poder abrir negociação com o Flamengo. Vamos mudar o assunto e falar dos prováveis times para hoje. Provável time do Flamengo. Gabriel Batista, o goleiro. Não vai vir com o Diego Alves. Mateuzinho, Rodrigo Caio, Renê, Thiago Maia, Andres Pereira, Vitinho, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. Então, esse aí seria o time ideal. O time do Flamengo. Rodrigo Caio e algum outro zagueiro. Ficou faltando um zagueiro aqui. Deve ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Ou Rodrigo Caio e Léo Pereira. Ou Rodrigo Caio e Brum Viana. A gente tem essas três opções. O Grêmio deve vir com o Breno. Rafinha, Paulo Miranda, Kenema, Diego Barbosa. Fernando Henrique. Vilaçante. Vilaçante. Campais, Jonathan Borra e Léo Pereira. Tem um Léo Pereira no Grêmio também. Nem sabia que tinha um Léo Pereira no Grêmio. Acho que é isso. É isso mesmo. E o time do Flamengo é Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Renê, Thiago Maia, Andres, Vitinho, Everton Ribeiro, Michael e Gabriel Barbosa. Esse é o time do Mengão para o jogo de hoje. Pensamento positivo que vai dar tudo certo. Não deixe de baixar o aplicativo. Dá o palpite no bolão para você concorrer a uma camisa do Mengão amanhã. Tá certo? Ó, você que quer comprar camisa, calça, produtos oficiais do Mengão, já sabe. Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra tudo. Todos os produtos do Flamengo. Produtos originais. E você encontra na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Chega na sua casa. Por quê? Porque eles atendem por WhatsApp. 21-998-64-6665 21-998-64-6665 Chama lá. Fala que viu aqui e vai dar tudo certo. Beleza? Família, muito obrigado por tudo. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixem o seu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.